Música 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 증em MAN 3 事件 Então Aún tierra Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Sous-titrage ST' 501 E eu to te agradeço porque não é no ocasião O que é isso? O que você tem que dizer? Plata alguma coisa? Exaps a passo e é muito importante e tenha um nosso pessoal com alguns amigos Não tenho dito em si, eu sei aqui quando acho que você está me deu mais tempo porque eu não me lembro disso Ah, eu não tenho fé O que é seu, eu não posso dizer eu posso dizer o que você está eu estou a fazer o que é isso Mestre, muitos são corettigos! Muito bem! Pelo cá deutschen! Peloங hola! Você está bom a irmão outro gorro! 受 braucht. Sπάi uma voz uma vezWER, você faça um homem, para o que era ela feody، com você des montrer, seғia depois o que era ele utilizada. vocês emetem a voz com você elas não gostam ser D jovem também suscitaram Como vocês escolheram ele, Por isso que vocês espлизavam? Em tomba ele. Por que você é todo seu nome, você tem o młogério de todos. Sim. 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 Não é isso que você diz, não é? Eu não ouviu ele sem o amor. Você não ouviu ele sem o amor. Você não ouviu ele sem o amor, mas você não pode ser o amor de Deus. Como é isso que você faz? Isso é travesti. E aí, isso é o amor. O amor é a sua vida. O amor é uma geração. O amor é o amor. 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 Cheyê, não me diga que você se tornou a sua vida. Me diga, meu amigo, o amor é o amor? Ah, ah, ok. Não me diga que você não tem problemas. Cheyê, o que foi isso? Um loucura ou algo? Problem? Sim, problem. Não é o que você não tem problema. Não é o que você não tem problema. Isso é para todos nós. Isso é o apolítico que você não tem problema. Não se engança. Só nos diz o que o problema é. Para você saber o que você não tem problema. Isso é uma história. Não é o que eu vou falar história. Não é o que eu tenho, que eu vou falar. Vou falar uma história. Não vou falar sobre a minha vida. E estou dizendo que eu vou falar sobre isso. Olha que eu vou falar sobre isso. E o outro cara? De acordo com ele, não tem cuidado. A. 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 Wait. Now. Letta finish. Somebody trendskill-in a bed on me, Papa. He said, senana. P. Ah, please. I let him trust my house. He is a little boy. Me cage. He is a little boy. Ah! He picked up some Pressing Committee. O. Told him that I was a longездora. When he came to bed and he said no. And then, he asked me. To fall in love with him. A. Noooo! Search her country. Anyway, O que você quer dizer? Claro que isso não é verdade. Sim, a história sobre o povo. Isso é o que a gente também falou. A gente não solicitou impostos. 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 Mas eu digo, a gente não solicitou impostos. A gente não solicitou impostos. A gente não solicitou impostos. Não se importe impostos. Você quase me deu a chance. Você não solicitou impostos impostos. Por que você não organiza extramural? Então é isso não. Eu sei algo sobre o país. Eu sei sobre o Dambutu. O Dikiriya é meu altar. E eu vou te contar com você. Vamos lá. Você não quer dizer não. oi 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?